Olá, tudo bem? Eu sou o Rob, eu sou embaixador câmera no Brasil e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como é fácil de criar um logotipo para a sua marca, para a sua empresa, para a empresa do seu vizinho, para o seu cliente, aqui utilizando a ferramenta câmera. Nós vamos fazer um logotipo aqui em menos de 5 minutos, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e eu vou tirar algumas dúvidas também em relação à utilização dos logotipos que são feitos na ferramenta câmera. Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer aprender tudo isso e muito mais, mas antes de mais nada já se inscreva aí no canal, botãozinho vermelho, aperta o sininho para receber as notificações, deixe o seu like que isso ajuda bastante o canal a crescer e o vídeo a ser enviado para outras pessoas e sempre que nós tivermos novos vídeos você vai receber aí a notificação, tá bom? Tenho aqui 45 dias para você ganhar da versão Pro do Canva, que é a versão que eu estou utilizando e recomendo para você. Tenho o link dos meus templates para você baixar, toda vez que você baixa um template você ajuda o canal a crescer. Tenho o link aqui também do meu conteúdo que se chama Unicanva, lá você vai aprender tudo o que você precisa sobre a ferramenta Canva, é o único conteúdo que tem um professor 100% certificado pela própria ferramenta Canva. Lá você aprende desde o básico ao profissional, passando pela criação de produtos, pela criação da sua própria marca, enfim, você aprende a fazer dinheiro, a monetizar com a ferramenta Canva, tá bom? Dá uma olhadinha nos links, tem alguns produtos grátis que eu estou disponibilizando lá também, de forma muito bacana para que você possa começar a fazer dinheiro com a ferramenta. Tá tudo aqui embaixo, não esqueça, não esqueça de ver os links depois de assistir o vídeo, tá bom? Hoje eu vou te ensinar a criar aqui um logotipo como esse, que foi um logotipo feito aqui dentro da ferramenta Canva. Parece simples, mas tem toda uma história por trás do logotipo e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de aprender. E eu também vou tirar as suas dúvidas em relação ao que pode ou que não pode ser feito com logotipos que são criados no Canva, beleza? Então para a gente começar aqui, todos os logotipos quando a gente cria, a gente vai criar num formato quadrado, né? Para poder ter esse logotipo aqui no Canva, pelo menos a gente faz assim. Aqui nós estamos em 500 por 500 pixels, mas você pode criar de forma diferente. Se você abrir o Canva, você vai clicar aqui em criar um design, você pode girar aqui, por exemplo, logotipo. Clicou em logotipo, automaticamente o Canva já vai te dar essa parte aqui, vai abrir para você a área de trabalho em 500 por 500. E você vai ter vários logotipos aqui do lado que você vai poder se inspirar, que são criados por designers da ferramenta Canva. Você vai poder olhar, você vai poder pesquisar. Então vamos supor que você esteja procurando por alguma coisa relacionada a dinheiro. Você coloca lá dinheiro, né? Vai aparecer várias coisas aqui para você. Ou você está procurando por alguma coisa relacionada a curso. Dá uma olhadinha. Então é importante que você verifique porque isso vai te dar ideias, tá bom? Então é muito importante que você tenha ideias em relação à ferramenta que você está utilizando. Então tem bastante coisa que dá para se fazer com a ferramenta aqui dentro. Mas nós vamos criar do zero. Então o logo é uma das partes mais importantes da sua loja, da sua loja, da loja do seu cliente, enfim. Então é importante que você entenda. Nesse caso aqui, desse logotipo, nós criamos o Afro Style Fashion. Então seria uma loja que tem uma temática de produtos com estilo africano, estilo afro, né? Todo esse estilo que a gente tem aí em vários lugares do mundo. Então foi baseado nisso que eu criei esse logo. E como é que ele foi criado? De uma forma muito simples. Nós utilizamos algumas formas geométricas aqui. Então nós utilizamos três bolinhas, né? Três redondinhos aqui, três círculos, desculpa. Coloquei esses três círculos juntos. Nós temos aqui alguns elementos e duas fontes diferentes, tá? Não aconselho colocar mais do que duas fontes diferentes. E é importante que o seu logo seja muito fácil de ser distinguido, tá? As pessoas vão olhar e vão ver que aquele logo é da sua loja ou da loja do seu cliente, tá? Então por isso que eu falo, não simplesmente pega um template do Canva e coloca aqui, porque isso não vai funcionar. Tem que modificar, modifica as cores, algo do tipo, tá bom? Então como é que nós fizemos aqui? Vamos começar, vamos fazer círculo, apertei o C, vou apertar o C novamente, mais uma vez. Então você tem três círculos aqui. Nesse caso, como é que nós vamos fazer aqui? Apaguei os três círculos. Nós vamos utilizar as cores da África. Então eu coloquei aqui African Colors. Obviamente a África é um continente, mas a maioria dos países da África, eles têm essas três cores. A maioria dos países da África, eles têm essas três cores na bandeira, que é o verde, o amarelo e o vermelho. Se você olhar, você vai ver que a maioria deles tem essas três cores. Aí o que você pode fazer? Você pode copiar essa imagem aqui, voltar para dentro do Canva, colocar essa imagem aqui, abrir uma segunda paginazinha, colocar essa imagem aqui dentro do Canva, e assim você vai ter acesso às cores. E aí você pode extrair as cores. Como é que eu posso extrair as cores aqui? Eu posso colocar um círculo, coloco três circulos aqui e vou extrair essas cores. Como é que eu faço isso? Só para eu poder começar a minha criação. Então, vou clicar aqui, olha só, vou selecionar aqui, seleciono aqui a ferramenta para você pegar a cor, o conta-gotas, seleciono aqui um, e aqui eu vou para o próximo, conta-gotas, o amarelinho, vou para o próximo, opa, primeiro eu clico aqui, depois eu clico no próximo, conta-gotas e o vermelhinho. Pronto, eu tenho as três cores que eu quero utilizar. E com base nessas três cores, você já começa a trabalhar aqui com os seus círculos. Nesse caso, eu vou apagar aqui, e nós vamos colocar o nosso primeiro círculo aqui no meio certinho, posicionar no meio, e esse aqui eu vou colocar na cor amarelo. Então, nós vamos colocar o amarelo, que ele já está aqui para mim, e eu vou copiar e colar, e vou reduzir o tamanho. Esse aqui eu já vou colocar na cor verde, aí eu só vou reduzir um pouquinho o tamanho, olha só, vamos colocar aqui, pronto. E aqui, esse daqui eu vou colocar na cor vermelha, eu vou aproveitar esse daqui que já está aqui, vou mandar ele para frente, olha só, para frente, e vamos aumentar ele aqui. Pronto, nós já temos aqui as nossas cores, você pode reduzir as bordas ali, caso você queira, eu vou deixar dessa maneira só para que você possa entender como é que funciona, vou reduzir um pouquinho esse amarelo aqui, e aí se você não soubesse estar no meio, vem aqui em posicionamento, no meio e no meio certinho, pronto, seleciono tudo, de dentro para fora, agrupo. Está tudo agrupadinho ali, vou deletar essas partes aqui. E daí nós temos a nossa base, do nosso logo ali, que nós vamos criar. Então, suponhamos que o seu cliente venha para você e te diga, olha, eu quero essas cores, eu trabalho com essa moda, e você vai começar a pensar em uma inspiração. E aqui eu procurei por um elemento que se chama afro, african woman, ou afro, eu só digitei afro aqui, vão ter vários elementos que vocês vão ver, muitos elementos muito legais, e foi esse aqui que eu utilizei, que é inclusive um elemento grátis. Vamos colocar ele aqui no meio, ele ficou certinho aqui no meio, vamos colocar ele na cor preta, olha só. E aqui as fontes que eu utilizei, foram duas fontes, que eu comecei a brincar com as fontes ali, eu utilizei a tan, headline, e utilizei a fontes fashion, moonline, desculpa, moontime para a fontes fashion, ok? Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos posicionar aqui para cima, selecionei tudo, posicionei para cima aqui, aperto o T do teclado, e vou digitar aqui o afro style, ok? É um logotipo simples, o logotipo não precisa ser cheio de coisas, eu vejo que o pessoal coloca telefone no logotipo, um monte de coisa, você não precisa fazer isso, logotipos costumam ser simples, olha o logotipo da Apple, olha o logotipo das marcas mais famosas do Brasil, a maioria dos logotipos são muito simples, mas eles são fáceis de serem distinguidos, então você vai olhar e vai saber que aquele logotipo representa aquela marca, tá bom? Então agora, nós vamos escrever fashion, na cor vermelha, tá? com a fonte moon time, ok? T, aí se escreve fashion, e muda a fonte, e coloca ali embaixo certinho, pronto, eu já tenho meu logo praticamente pronto aqui, tá? É um logo muito simples, foi criado somente em alguns minutos, utilizando a ferramenta Canva, e daí você deve estar se perguntando, o que é que eu posso fazer com esse logo, Rob? Esse logo é proibido? Eu posso fazer logo com Canva? Posso criar logos com Canva? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, a resposta é a seguinte, você pode criar logos com Canva, o Canva é uma ferramenta que é capaz de se fazer isso, o que você não pode fazer, é registrar logos com elementos que você tirou do Canva, então por exemplo, esse logo aqui, nós temos aqui alguns elementos, olha só, esse elemento por exemplo, esse elemento aqui, ele é um elemento que tem na ferramenta Canva, com esse elemento, então eu fiz esse logo bem simples, justamente pra explicar pra vocês, com esse elemento aqui, você não poderia registrar esse logo, por quê? Porque não faz esse logo exclusivo, qualquer pessoa pode ter acesso a esse elemento, qualquer pessoa pode entrar lá e pegar esse elemento, e esse elemento ele foi criado por alguém, por um designer que colocou isso no Canva, agora se você apagar esse elemento, suponhamos, e você crie ali um outro estilo, por exemplo aqui, coloca AfroStyleFashion, e aí você coloca aqui em branco, por exemplo, vamos colocar aqui em branco, e daí você coloca alguma outra coisa aqui, você criou utilizando formas geométricas, por exemplo, você não teria problema em registrar esse logo, porque o que acontece, são formas, são formas geométricas que você está utilizando, então essas formas não têm um direito autoral, porque elas são formas geométricas, elas podem ser redimensionadas da maneira como você quiser, e as fontes do Canva, como você tem Canva Pro, você também vai poder utilizar, você poderia registrar esse logotipo aqui, se não tiver nada exatamente igual a ele, então essa é a grande diferença, se você utilizar elementos da ferramenta Canva, o logo, você pode sim trabalhar com esse logo, você pode colocar na sua loja, sim, mas se esse logo for um logo que você precisar registrar, você não conseguirá registrar, agora, se você trouxer os seus próprios elementos, suponhamos que você fez o upload, ou criou os seus elementos aqui dentro da ferramenta Canva, utilizando formas geométricas, você pode sim registrar, tá bom? Então, de forma bem resumida, se for algo exclusivo, criado por você, ou que você comprou os direitos desses elementos, trouxe esses elementos para o Canva, você vai poder registrar, agora, se você utilizou elementos do Canva, para a criação do logo, você não pode registrar, daí é só fazer o download desse logo, mandar para o seu cliente, para utilizar nas redes sociais, ou formatar do tamanho que você quiser. Espero que você tenha gostado, se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau.